O poderoso Senhor é o mirar O poderoso Senhor é o mirar O novo de Jesus é o que nos abriu O poderoso Senhor é o mirar A sorte que o Senhor é o mirar O poderoso Senhor é o mirar O rei de Jesus Tu és invencível Inmigo, oh meu Eu te quero sempre O rei de Deus O rei de Deus O rei de Deus O rei de Deus Acima de todo mundo O rei de Deus O rei de Deus O rei de Deus